Mas agora eu vou falar sobre a segunda forma de preparação de argamassa, que é a forma mecânica. Como que é a forma mecânica? Bom, na forma mecânica você vai precisar de um balde desse aqui, um balde redondo, de plástico ou de ferro. Você vai adicionar aquela mesma quantidade de água especificada na embalagem e você vai adicionar meia embalagem de argamassa. Você vai adicionar metade, 10 quilos de argamassa, dentro desse balde com água. E você vai usar para preparar a sua argamassa uma ferramenta como essa aqui. Isso aqui é um batedor de argamassa, pessoal. É uma máquina com um motor, com uma pá rotatória giratória. Essa aqui é a minha máquina pessoal de trabalho, da Stanley. A Stanley Black & Decker é patrocinadora também do nosso curso e nos fornece as ferramentas para o nosso trabalho. É uma excelente ferramenta, eu aprovo e recomendo para vocês, alunos do curso, as máquinas da Stanley. Tem dois tipos de máquinas que você pode usar para preparar argamassa. Tem um batedor específico de argamassa e eu sempre indico ele por quê? Porque o problema da argamassa, pessoal, é a rotação. Quando você prepara manualmente a argamassa, a rotação é bem lenta, bem baixa. E quando você prepara a argamassa, junto com a água e o pó, conforme você vai virando a argamassa, vai incorporando o ar na argamassa. E a incorporação de ar na argamassa não pode ser demasiada. Por quê? Porque, lembra ontem nós explicamos sobre os tipos de argamassa? AC1, AC2, AC3, elas têm polímeros. O que acontece? Quando você incorpora ar demais na argamassa, de maneira demasiada, o polímero interfere na ação dos polímeros, da colagem mesmo. Então, se você bate a argamassa em uma rotação muito alta, a incorporação de ar faz com que o polímero perca a sua atividade. Então, isso vai acabar prejudicando a colagem da sua argamassa. Então, é por esse motivo que as empresas de ferramentas desenvolveram um batedor de argamassa específico. O batedor de argamassa, ele tem uma rotação específica para bater argamassa, tinta, texturas como grafine, grafiato, etc. Então, essa máquina aqui é a máquina específica para essa função, que é a preparação da argamassa, pessoal. Tem outra ferramenta também, eu não estou com ela aqui, eu estou com ela em casa, mas eu vou mostrar para vocês no decorrer da obra aqui. Que também pode ser adaptada, adaptada para a preparação da argamassa. Não é o ideal, o ideal seria essa ferramenta, o batedor de argamassa. Mas ela pode ser adaptada também, que é o martelete. O martelete é nada mais do que uma furadeira grande, uma furadeira de impacto, que ela tem o martelete. Quando a gente arranca o azulejo da parede, então a gente vai arrancando com o martelete. O martelete, na função furadeira, pode colocar-se uma pá como essa aqui, também, como essa aqui, no martelete. Pode adaptá-lo e também fazer a preparação da argamassa com ele. Qual que é a diferença dos dois? Essa ferramenta aqui, o batedor de argamassa, ele é projetado, ou seja, ele é fabricado para a preparação de argamassas na rotação ideal. Então, o ideal seria usar essa ferramenta aqui. O martelete, ele trabalha em uma rotação mais alta. Então, o ideal, pessoal, é ter um pouco mais de cuidado na hora de preparar a argamassa com o martelete, por causa da rotação mais alta dele, porque se ele incorporar ar demais na argamassa, você vai perceber que a sua argamassa vai ficar sem liga. Então, é por isso que é importante nós termos atenção a esse tipo de situação, entendeu? Bom, mas vamos ao que interessa, vamos preparar a argamassa com o batedor de argamassa. Eu vou girar a câmera para vocês poderem ver o balde, para a gente poder mostrar como é a ação dessa ferramenta aqui, ok? Então, aqui nós já temos a nossa água e o balde, já temos meio saco de argamassa. Vamos começar a trabalhar com a nossa ferramenta. Vai fazer um pouquinho de barulho, tá pronto? Pessoal. Percebam que, colocando meio saco de argamassa e um pouco d'água, a argamassa não está no ponto, ela está fluida. Por que a gente prepara, inicialmente, a argamassa um pouco mais fluida? A ferramenta, pessoal, ela tem que trabalhar de uma maneira em que ela não força o motor. Então, se eu colocasse um saco de argamassa de 20 kg nesse balde agora e batesse direto, a máquina trabalharia, a pá da máquina, ela seria exigida muito mais. Então, o que a gente faz? Para manter essa ferramenta sempre em dia, para manter nossas ferramentas trabalhando sem risco de quebrar, a gente tenta minimizar o impacto máximo possível. Então, e prepará-la mais fluida no início, agora a gente adiciona o restante da argamassa e termina e finaliza a preparação para que ela fique com a sua consistência ideal, tá ok? Vou colocar o restante da argamassa aqui agora e fazer o restante da batida. Prontinho, pessoal. Nossa argamassa está pronta. Como eu disse para vocês, dessa forma, a ferramenta trabalha de uma maneira mais suave, você vai ter ela por muito mais tempo do que se você ficasse tentando forçar ela. A consistência da massa é essa aqui. De forma, ela fica consistente a ponto do bom assentamento, quando você vira na colher e ela não cai. Para você ter uma ideia. Esse aqui é o ponto da argamassa ideal, tá vendo? Você vira ela de cabeça para baixo e ela não cai. É uma massa suave. Como vocês podem ver, é uma massa suave. Ideal para o assentamento de revestimentos de parede, como nós vamos fazer agora. fácil. E aí Tchau, tchau.